Oi, tudo bem? Então, hoje eu vim compartilhar com vocês o produto que eu usei pra ficar com o cabelo cinza Então, eu não vou ficar enrolando aqui, já vou falar Tenho pavor dessas coisas de mistério Então eu usei esse produto aqui, que se chama Quero Tumbranho de Brilho Eu andei pesquisando na internet sobre esse produto E eu encontrei várias pessoas usando o Prata Cendré E eu usei aquela tinta, e eu gostei bastante Ficou uma cor super bonita, mas não durou muito Durou duas lavagens, três no máximo Então eu voltei na loja, na Bel Shop, e eu encontrei a cor Grafite Daí na caixa, que eu já botei fora, tem tipo um swatch mostrando como a cor ficaria E é tipo um cabelo azul marinho E meio que isso assusta, assim, né? Tipo, mas eu não achei que o cabelo ia ficar assim Pensei assim, se tá escrito Grafite, é pra ficar Grafite Eu comprei já dois, porque eu tinha muita confiança que ia dar certo E apliquei no cabelo E eu gostei muito do resultado, gostei de verdade Gostei muito mais do que o Prata Essa minha cor aqui, que tá agora É uma cor que passou por duas lavagens já Então dá pra ver que ele desbotou bastante Que é uma pena, muito pena Porque eu amei a cor inicial Ficou tipo um grafite fechado Muito pouco azulado, assim, levemente azulado E sério, tipo, eu queria muito que ficasse aquela cor Depois de uma lavagem, o cabelo ficou desse jeito Que foi quando eu tirei umas fotos E daí com as fotos as pessoas pediram pra eu gravar um vídeo falando sobre o cabelo Então por isso que eu estou fazendo isso E agora ele tá desse jeito Que não tá tão legal quanto antes Mas aí eu já vou passar o produto de novo Pra voltar a ficar bem escurão E aí eu mostro pra vocês com o vídeo Que vocês quiserem Pra aplicar é super simples Tem tipo as instruções na caixinha Eu fiz super, tipo, direitinho Lavei o cabelo, deixei molhado Apliquei Sem segredo nenhum pra passar Tipo, comecei pela raiz Depois fui pras pontas É bom tomar cuidado Temer, mas a cor vai ficar mais fraca Daí vocês veem o que vocês acham melhor Bom, eu não sei muito bem o que falar mais sobre isso É esse produto que eu usei Eu tô bem satisfeita Ignorando o fato que ele desbota muito rápido Mas é um tonalizante e não tem amônia Então dentro do possível ele é muito bom Então se vocês tiverem dúvidas Então se vocês tiverem dúvidas sobre o cabelo Sobre o produto Eu posso fazer aqui embaixo E eu acho que é isso Foi um vídeo curto Mas é só pra compartilhar com vocês O meu novo produto favorito Pra deixar o cabelo cinza Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Não se esqueçam de curtir o vídeo E por favor se inscrevam no meu canal Porque vai me ajudar muito E compartilhem com os amigos de vocês Que querem ter um cabelo super maneiro Então é isso Tchau Oi Hoje eu vou gravar uma matéria que se chama Uma palavra E eu tenho que responder as perguntas Usando uma palavra E é isso Vamos começar